Vamos trabalhar meu amigo Cochinha, boa tarde Dona Daniela Major, boa tarde Lígia Gama, diretor-geral do nosso programa, boa tarde meu amigo Boca Virgem, boa tarde meu amigo grande, grande figura, grande daçarino e grande vereador Cabo Aminta, auxiliado aí pelo seu assessor para o assunto de ignorância, nosso amigo, ele, o Nelsinho Pagodinho da Gavata Rosa. Vamos trabalhar e vamos com a ronda de hoje Dona, hoje nós temos o link né, hoje é quinta já é, hoje nós mudamos para quarta-feira, aí eu quero avisar vocês que o link agora é quarta-feira, eu já estava pensando que hoje era quinta para ir embora na sexta, não sabe não venha mais, certo? Vamos trabalhar, hoje tem o link lá hein, se manda todo mundo para lá, vamos trabalhar e vamos com a ronda de hoje. Olha, suspeito de participar do assalto a fiéis da igreja ali do bairro, na expansão, na expansão ali no Aruana, já foi preso um pé sujo, já está em cana e os outros é fator de tempo né, provavelmente ele deve estar no buraco do caranguejo, porque vinha tudo do manho, é o famoso pé sujo né, estão dentro do buraco, mas no pé sujo não fica muito tempo no buraco não né, ele tem que sair do buraco né, ruim é isso. E se ele for para o buraco do pé junto, aquele é ruim, certo? Então é melhor sair do buraco. Preso Vitor Gabriel, conhecido por Cabra Véia, pra nega dele, né, lá no Santa Maria, acusar de realizar vários crimes, também preso Marconi Jesus Júnior de 25 anos de idade, por assalto na cidade de Simão Dias, né, também confira a matéria sobre as ações da Legião Feminina de Educação de Combate ao Câncer. Também elementos são presos em flagrante na cidade de Itabaiana por assalto. Essas e outras notícias, a partir de agora no ar, Tolerância Zero, na tela.